O resto de Jesus me ajudará A doce de força e fé me proverá Se a Ele eu servir e a Sua lei cumprir O certo estou de que Jesus me ajudará Fechará a minha fé se amar Seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com a fé não matarei a doutrina do meu Rei Deste mundo porém dará meu caminhar Coração está firma Todo Senhor E ser salvo desta moncha de amor Cristo irá me receber Quando a glória aparecer Amado estou do meu em Ti Do Ele em Ti Do Ele em Ti Do Ele em Ti Amado estou do meu em Ti Do Ele em Ti Legenda Adriana Zanotto